O que é isso? Eu sou o Lali não. Morreu. Morreu. Isso não é o nosso para julgar. Eu faço isso para prestar a guerra do Conselho. E o que do Nephilim? Você vai salvar só um e não o resto? O Nephilim é um perigão ao equilíbrio. Se nós tivéssemos o Eden, não teria acontecido. Mas você escreve contra nós, matou a nossa carne, e armou a nossa alma em seu amulet. Quem você é? Eu acho que você sabe. Uma vez, você me chamou irmão. Absalom. Eu tenho perdido esse nome. Agora, eu sou corrupção. O dia em que você levantou seu lado contra nós, eu fui nascido, e pronto, eu vou ser velho. O árvore de vida caiu para a minha escuridão, de raio de frutas, e até a morte, não vai escapar. Agora que chegou na metade do jogo, acho que está bem longe da metade ainda. Esse aqui é bem começo. Arroobos. a verda. A Potter que vos chamas de ferro, que lhe esconde, que lhe aconde por a alma. Mas, o dezo de Odeo? O que foi? Que ele tornou o rei no dia, que ele matou o nephilim. Ele matou seus irmãos, Escolonis, Escolonis, e Absalom. Mãe! Mãe! Você não escuta o seu próprio! Os Nefilham não têm um câncer para Eden. Existem reglamentos para anjos e demônios. Por que não para nós? Eden pertenece para o homem. Pertenece para aqueles que assumem! Ele é. Os Nefilham não respondem a pergunta. Foi valeu? Brother... Esses um momento... Begou a corrupção... E lhe criou um Kinslayer. A vitória desgraçada... Não podia ser feita. A árvore da morte... Não estava na da vida? A árvore da morte... Não estava na da vida? E ainda assim você nunca visitou o reino morto. Eu não tinha planejado para visitar esse lugar louco. Eu procurava o árvore da vida, encontrei-o. Agora estou aqui. O árvore não é um destino, meu amigo. Só um portão para outros mundos. Se o árvore é o que você procurou, então você chegou. O árvore não chegou. O árvore não chegou. O árvore não chegou. O árvore é inteligente além de imaginar. Se você trouxe aqui, então aqui é onde você mora. Talvez eu possa ajudar. Eu confio. Você seria inteligente para me desistir. Eu tenho habilidade de mercadoras para garantir o seu desejo mais profundo. Dizem-me, escritor. O que você procurou? Eu procuraria meu irmão. Restore o equilíbrio. Sim, eu ouvi a história. Seu irmão roubou, que não me chamou. E o mundo pagou o preço. Guarda sua língua, mergão. Eu não dou a julga, amigo. Só passando o que eu tenho dito. Você procuraria para procurar o árvore. Mas é só o portão. O que você procuraria é o well dos souls. O well dos souls pode restaurar a humanidade. E mais. O well chanelou os mortos em este reino. De todo mundo, em cima e em cima. É também como os souls se tornaram de volta para a criação. Quando eles estão prontos para ser reborn. Você ainda não disse o que você é. A história do meu povo foi fechada para o árvore, junto com o nosso mundo. Forcaduado até mesmo por aqueles que... destruíram eles. Agora... Só o fogo resta. Nós não somos os primeiros, nem somos os primeiros. É a forma de coisas. A forma de coisas é a equilíbrio. E o que equilíbrio é a vida? Não há nada. A pobre corrupção. E, eventualmente, nos consumiu todos. Assim seria. Nada disso explica o que você está fazendo aqui. Eu sou apenas um mercador humilde. Com um gosto para as coisas mais finas. Em vida e em morte. Eu sou Ostegoth. E você me ameaça para oferecer meu amor. Estou confuso. Você é um Cabricórnio, um Sagitário... Estou confuso. Dê a morte portais para outros mundos. Eu não sei nada disso. Como é que eu tenho ficado tão blindo? Ou a sua língua só espetá-lo? Muito foi mantido do Nephilim. E de antes. Por quê? Porque o poder tem que ser temperado com ignorância. É verdade. Se o Nephilim conhecesse a verdadeira natureza do árvore, todos teriam peristado. Eu abenço o Nephilim. Estou um guerreiro para a equilíbrio, até mesmo que matou meu próprio povo. Eu protege esses mundos, você e o árvore. Mas ainda, eu permaneço no escuro. Descubrido, sim. Descubrido? Não, o Nephilim vive em você. Mas o que eu sei? Eu sou só um mercador. O que eu desejo voltar ao Forgeland? O árvore da vida tem muitos portais, Rider. Alguns podem te ajudar a retratar o seu caminho. Muitos portais estão fechados, mas os que para o Forgeland restam abertos. Oba, musiquinha. Como você ousa me acertar, rapaz. Caraca. No quesito combate e jogabilidade, eu prefiro muito mais o morte. Mas o guerra é realmente mais fodão. Mas o morte e a jogabilidade dele é muito melhor. O que me irrita muito no morte, esse negócio dele poder ficar voando quando ele quer, mas quando ele precisa ele não voa. esse é o meu Uber? Que bom, não te ver! Que bom, mano! Que bom, pessoal! Que bom! Esse é meu Uber? Vou de ônibus! Vou de ônibus! Caraca, mano Ixi, mano Difícil pegar transporte público, tá vendo? A dificuldade que a gente tem que passar todo dia aí, ó Quebrou todas as unhas da mão Assim hoje, mano, meu celular caiu, velho O botãozinho dele de bloquear, que fica do lado aqui normalmente do celular, né Caiu, mano Tô tendo que enfiar um palito de dente pra conseguir desbloquear meu celular Ou esperar virar um minuto, aí eu consigo clicar na notificação Ah, se tiver só puzzle sem combate, já é foda To go no eterno Tem alguém de capa estiloso ali, hein Acho que eu vou ter que bater nessa pessoa Dá licença Ok, rapaz da espada bonita Vem lutar comigo, pessoal Quem é você? Mano, o cara tem... É o Zorro do One Piece, né, velho Olha o tanto de espada que o cara tem, velho Eu não sei o que você está falando Claro que não Você ainda tem uma esperança Você não poderia ter feito o Chancellor O Chancellor não parece muito Há anos atrás Há anos Sua língua 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 Precisa Serviço Quem é você? Eu Eu O mestre das ferramentas E tudo o que permanece É o guerreiro que já chamou Draven O Reino do Mano Eu deveria passar pelo mundo dos souls Lá atrás Mas eu ganhei o seu libertades na arena Só para caer dentro do outro reino O reino do Mato O reino do Mato É o que você está? Não é quem nos pertence ao Senhor do Mato Não é quem nos pertence ao Senhor do Mato Não é o reino do Mato Um reino? No reino? No reino? Não é isso Nunca vai fazer Eu tenho que falar com o Lorde de Boas. Isso não é possível. O meu Lorde atende o seu raio. Um desprezo além de você, Ken. E o que é o seu uso? De uma porta? Há apenas uma maneira de o desenho da sua eslombra. A Arena Gilded. A Arena Gilded. Aqui, mortais são oferecer uma última chance de ganhar a liberdade de seu raio. Um boão que inclui uma audiência com o reino. Deixem o reino de Arrhenia. E voltem aqui com o reino. Sua majestade vai te dar uma audiência. E onde está essa Arena? A Arena Gilded. A Arena Gilded. A Arena Gilded. Sim, onde as irmãs correm suas mãos. Muitos dos meus inimigos escaparam lá, quando sua regula ainda era jovem. Nós os procurávamos. Echidna mesmo não escapará. Talvez ela levou a cura aqui, e ainda ela faz o mal. O reino não é o primeiro que regula aqui, é ele, Chancellor? Há um outro, uma criatura chamada Argul. Muito louco para ser mantido no trono. Eu ajudei o meu Senhor a ser ridos dele, e até destruí alguns dos seus servidores. Tsk, Tsk. O que é o Senhor? Tsk. O que foi proibido de entrar no Reino dos Mortos? Deixe-me falar com o Senhor de Bones, e eu vou apreciar o seu campeão. E talvez você também, Chancellor. Você não pode apreciar o que já foi morto. Mas você é bem-vindo tentar. Em Violina. Deixe-me falar com o que eu disse sobre o que você não quer, senhor. O que eu disse? Dizem-vindo sobre o reino dos mortos. O reino é um cão. O que ele é um cão. Ele é um cão. Ele é um cão. E o tempo ele é um valor. Se alguém não está com esse cara aqui, né? Mas o jogo não deixa. O reino dos mortos. Na carne. Você disse que você lutou na arena. Você lutou com seu campeão? Sim. Ele disse que eu sou louco por enfrentar o campeão da arena, basicamente. Você lutou na arena. Bem, partes de você. Desde que eu enfrenti ele há muito tempo, Narshor cresceu em poder, fed sobre a raiva e flesha dos que lutaram antes dele. Eu lutei para a vida. Para virar e liderar uma grande armada que conquistaria todos. Eu, Draven, que nunca abriu a qualquer homem. Que o reino morto seja menos. Não há conforto. Ele só disse que lutou com o cara, pela vida dele, Para comandar um exército que conquistaria tudo. E aqui ele serve ao reino dos mortos. Eu chamo-nos do reino morto. Eu não conheço um corpo que não tentou me matar. Há criaturas neste mundo que não vamos parar de tentar. Eu chamo-nos do reino morto. O reino morto de sangue e sangue, que não podem ser mortos por comunidade. Deve haver algum jeito de matar eles. O reino morto são vulneráveis, as coisas desse espírito. O reino morto é o reino morto, é isso? Sim. E o reino morto é muito orgulhoso de seu reino morto. O reino morto é o reino morto. O reino morto é o reino morto. Como são esses mortos formados? Os souls devem passar pela cidade dos mortos, antes de se tornarem no reino morto. Os sonhos escaparam seus tormentos, para desculpar outros rios. Assim, os mortos se caminam novamente, e os mais corruptos de eles, se tornam os mortos. O reino morto pode ser destruído, mas os espíritos resistem a matar. Ele está falando aqui para mim, que o cara pode sobreviver a morte, porque a carne dele apodece, só que o espírito dele permanece lutando. E aí essa fusão... É meio confusa, na verdade. Me confundi legal. Essa fusão permite que eles escapem na morte. E aqui eles tem uma segunda chance de ganhar um corpo, igual esses caras aqui, ganhando na arena, que é o que foi dito já. Olha quem dá pra trás. Que foda-se! Um beijo feio da co! Dá um gordura no outro, ainda bem que ele não tava lá embaixo. Eu achei que ia ser o outro caminho, era esse mesmo! Behold, a Challenger enters the arena. Mas o que ele busca? A solução da morte. Não! Esse é ainda perto. Quiet! Você nos diz o seu nome. Falta, Challenger. Eu estou aqui para derrotar seu campeão. E assim todos os Challengers mostram. Mas os caras estão bem aí, mano. Não estou vendo o dourado ainda, mas tudo bem. Traga o seu campeão. Há poder nesta. Há poder suficiente para fazer, como ele quer. Mas o nosso campeão não é curto para ser submetido. Você tem que desenhá-lo para frente. O que é bravo! 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 Puta que pariu! Tem puzzle até para desafiar o cara. O que é bravo! Você é o campeão da arena. Mas você só vai lutar se alguém vim aqui fazer os puzzles. Tá lá o chifre do corno. Sai da minha... Ah não! O cara quebrou meu combo velho! Tem um arqueiro ali agora. Espera aí. É o Klinx do Dota. Arqueiro de bom. Sai fora Klinx! Invicto! Crédio de bom. Não tem por aí. Ah! Mano! A trilha bateu todo duro levado para ahir. Tem Falcon! O que é isso? Para de presselar meu cubo do inferno! Ah não, velho! Não! Caramba! Vai mexer comigo, rapaz! É um mestre aqui do hack and slash, velho! Uh! Chato esse bicho, velho! Foices elétricas, agora... Meu elemento preferido! E aí? Ganachor! Ah, mas não cobrou ele, mano! Você é o campeão da areia? Da areia com certeza, mas... Da arena? É isso? Ficar brincando de pega-pega? Beleza! Uau! Que combate intenso! Não dá para puxar ele... Não entendi que o jogo quer de mim não! Tem que atirar nele? Tentar atirar nele! A gente aprendeu que cobrou ele e a gente mata atirando, né? Então... Oh meu Deus, usa a parada! Sim! Sim, campeão da arena! És um cobro-olho! Espero que ele saia da areia! Sai da areia! Sai da areia! Não dá para fazer nada! Não dá para bater em você! Vou tentar bater na hora que você levantar então! Vamos ver! Levanta! 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 Levanta aí! Ah! Ele, oh... Levanta! 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 Movistar! Levanta! 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 Ok, entrar! Toma isso rapaz Agora é o campeão Você também tem um negócio na boca Ué, você... Não entendi Caramba, parceiro Clodinho, valeu pelo follow Bem-vindo Passa por baixo da perna dele Olha... Eu... Uuuu Tchau! Não precisa falar não, se eu pedir dica vocês falam, isso é backseat, isso estraga muito a stream Se eu falar assim, gente, por favor, me diga como matar ele que eu não aguento mais, aí vocês falam, se eu não pedir, então não precisa falar Agradeço o follow, mas era pra isso, cara Tchau Caraca Cadê meu cavalo, quando a gente precisa dele? O que é isso, velho, pulou por cima dele Meu Deus querido, estamos batendo em nada ali, velho Vou dar choque no seu sistema Tá lá, carai Caveira Dourada, o Prima que você reivindicou na Arena Dourada, faz sentido Isso De Prima, presos do caos, essas foices tem marcas distintivas dos quatro cavaleiros Tem? Não sei, tá vendo a caveira? Não sei Conhecido como as presas do caos Essas foices cobram um grande preso dos inimigos, todos o bastante para desafiar a morte, de muitas maneiras As presas de caos se assemelham à arma do Cavaleiro Guerra, o terrível e mortal devorador do caos É, a parte do meio ali dá uma lembrada Cidadão, tá feito Eu estava tão esperando que você não volte Ah, o que foi o campeão da Arena, Ben? Ele não estará te divertindo por mais tempo Não Impossível Eu acredito que seu rei vai me ver agora Eu... Não posso te denunciar Eu achei de ponto para colocar Caraca É o... O cara do... O cara do... Não O fantasma do Senhor dos Anéis, quer dizer Esqueci o nome dele Esqueci o nome dele De souls long overdue Você não está bem-vindo aqui Pedi Eu estava começando a gostar da atmosfera Então você não esteve aqui muito Tch Bilhões de souls que abriam meu reino Toda a humanidade Estava chorando por vencedor Mas... Eu vejo que você já conhece Com essa música O que você teria de mim, Horsão? Showa-me a caminho para o Pelo de Sous E o que você procurou lá? O poder sobre a vida e a morte Ou você esperá-me para a vida Absolutão, Kinslayer? Eu me perguntei onde O espíritas de seus irmãos For eles nunca passaram No meu reino O reino O reino Não precisa mais Mais É verdade Mas eu tenho que enfrentar Essa guerra Sem os louros que servem Não Isso não é minha preocupação Faça isso sua preocupação E eu vou grantar sua solicita Encontre meus três louros mortos E os acordar da sua morte O cara está morto, está dormindo Isso irá abriá-los à sua vontade Caraca, o cara mandou uma side quest ao vivasso para mim mesmo né velho Beleza, encontra aquela fariseu aí ó Obrigado 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 Obrigado